A coisa na cabeça Nesse não vai ronda que o teu sonho não compensa Ô, mim! Ué, sabe, eu já sei todo dia comer matete, matete Você sabe de onde sai essa comida pra você comer? Mamãe, não faço ideia de onde sai essa comida Então, Trifani, não começa a falar toa, é? Queres comer papadeia ver, você? Vais comer papadeia ver? Acredita? Mas não, sim, velho, é tudo dia comer matete, matete Velho, o Fani tem razão Nem todos dia comer matete, se mamãe é a lombriga Mãe, filha, acreditam só Vocês vão me orgulhar, vão fazer o bairro vencer, é? Sim, tá Tu, Trifani, você tem razão, meu filho Sabe o que eu disse, sabe? Ah, que aquela visão me dá um pouco dessa Ah, anda, saidei no comando Na minha banda Na minha banda